E aí meu amiguinho, tá bom? Bom dia galera, agora são exatamente 6 e 15 da manhã Já chegou a hora do troca turno A galera da noite aí já vai indo embora E nós que trabalha no turno da manhã Chegamos pra trabalhar Nosso amigo Lolo aqui, ó Vai partindo pra usina Carregada aí já, ó Vai lá descarregar aí no horizonte A usina São José da Estiva Tá vovôando 540 Topo demais Já tem outros caminhões ali esperando pra carregar, ó Já vai encostar aqui também Já vou mostrar ele pra vocês Esses caminhões são automáticos Aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu amigo Leandro Carvalho Leandro Ribeiro Carvalho Conhecido G-Loco Ali de Presidente Alves Ele que pediu pra mim fazer um vídeo Mostrando os caminhões Leandro trabalha nesse ramo também Em outros ramos também É caminhoneiro É um menino O Leandro é um jovem espetacular, cara Cara sensacional, batalhador Ele tem um caminhãozão bruto desse aqui também, ó Grande abraço aí, Leandro Pra você, pra sua mãe, dona Nena Pro Marão aí, pro seu Braulio Pra toda rapaziada que vai em sua casa tomar um tereré E pra seus amigos aí Aí, Leandro, ó Vai partindo, ó Primeira viagem Volvo 540 automático Hoje o céu tá meio frio, tá meio nubrado O tempo tá meio esquisito Era bom se desse uma chuva mesmo Que a poeira tava demais Aí, agora vem encostando o outro Encostando o outro caminhãozão aí Pra fazer o carregamento Ó Esse aí é o nosso amigo Se eu não me engano É o nosso amigo Zetinho Lá do São Luís do Guaricanga Chegando com a sua escane Ó Vou ficar bem do ladinho aqui Pra pegar certinho ele chegando É, nosso amigo Zetinho Gente boa demais Scania 440 Aí, Leandro Gostou mais um vazio aqui Pra nós carregar Agora é só esperar os tratores Subirem carregados Jogar os balais de cana aí dentro Tem que tocar a pauzinha Ó a máquina trabalhando ali É isso aí Essa é a rotina nossa Ainda tá trabalhando perto da cidade de Pongaí Interior de São Paulo Perto da pista aqui da BR Do ladinho da pista Pista ali embaixo Os trator chega Os trator entram de frente Tem usinas aí que os trator entram por trás Das carretas aqui pra vascular Aqui entra por frente Coça bem pertinho Vascula aí dentro Ó O trator vem aqui Onde que eu tô aqui Aí aciona o transbordo Levanta Tomba Cada carreta dessa aqui do caminhão Vai quatro Balais de cana No trator Fez a carga Lona O motorista vem Passa a lona E Tá pronto pra viajar pra usina Ver se eu consigo abrir aqui E mostrar Aqui dentro como é que é Aí como é que é Dentro da carreta Ó Aí ó Passar pra cá um pouco Vai deixar que eu apaguei a bateria Tô mostrando seu caminhãozão aqui Tô filmando seu caminhão É É Olha lá o Zé Deixa eu fechar essa portinha aqui Porque Se acontecer de esquecer isso aqui aberto Na hora que vascula lá Cai tudo A cana pro chão Aí tem que catar tudo Aí o peito é seco Aí ó Já deu Deu cata aqui já Aí ó Fecha aqui ó Trava aqui ó Aí já era Ó O primeiro trator vai vascular ali ó Vou mostrar pra vocês como é que ele entra aqui de frente Ó Olha a distância da carreta Esse amigo Vanderlei Vanderlei e Galzuto Aí sempre joga o primeiro transbordo no meio da carreta Aí toca o trator um pouquinho Aí joga o segundo transbordo no começo da carreta Aí quando vem o outro trator Aí joga no final da carreta E o outro transbordo faz a carga em cima Mata a carga que é o jeito que a gente fala Tá vendo ó Vou mostrar aqui agora A cana virando ali ó Vai lá Ó Primeira balaiada já foi Agora ele vai tocar um pouquinho lá Vai parar rente a carreta Aí o transbordo de trás Dá na reta certinho lá Isso aí você vai Faz isso daí toda hora O dia inteiro O mês inteiro Então o cara Particularmente Automaticamente Já aprende né É Maritete O outro transbordo vai apontar lá Vê ó Em três segundos Um Dois Três Ó 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 Só esperar vir mais dois tratores Já fechar a carga dessa carreta da frente E o mesmo procedimento Na carreta de trás E é isso aí, lona e viagem pra usina Beleza? Aí conforme vai Vai trabalhando aí Quando vai dando certo Ainda vai fazendo uns vídeos pra mostrar pra vocês aí Abraço aí, fiquem com Deus